Então, para a gente limpar o diretório dist Toda vez que o novo bundle for gerado A gente vai instalar o plugin Clean Webpack Plugin Então, vamos lá Abri aqui o meu terminal Deixa eu parar o meu servidor Agora, porque eu estou no modo watch Lá do npm run dev Então, vou parar, ctrl c E vamos lá, npm install Clean Traço Webpack Traço Plugin E este cara está na versão 3.0.0 Dá um enter Se não digitar o nome correto Não vai funcionar O Webpack Desse jeito Webpack Plugin Dá um enter Está lá, projeto instalado O que eu vou fazer então É aqui no meu Webpack Config Eu vou utilizar Este plugin Então, primeira coisa Const Clean Webpack Plugin Vai receber aqui o require Clean Webpack Plugin Ok? Só que este plugin Ele tem uma particularidade Um pouco diferente Tá? Bom, primeiro que O C aqui Ele precisa começar Com C maiúsculo O nome precisa ser Exatamente Desse jeito Que está escrito aqui Tá bom? E o require Clean Webpack Plugin Não vai retornar Uma função Mas ele vai retornar Um objeto Ok? Então, eu preciso Na verdade Extrair Esta função Deste objeto Retornado pelo require Por isso que eu vou Colocar aqui As chaves Tá bem? Então, basicamente É isso Vou colocar um espacinho Aqui Só para ficar mais elegante Maravilha Salvei aqui Então, vamos utilizar Esse plugin Clean Webpack Plugin Vamos vir aqui embaixo Onde eu tenho aqui Plugins Eu vou colocar mais um Então, é isso aí Vírgula Como a gente sabe Todo plugin Precisa ser instanciado Vou salvar Ok Vim no meu terminal NPM Run Dev Tá? Vou dar um enter aqui E vamos dar uma olhadinha No diretório dist Aqui do lado E está lá Todos os arquivos Aqui já foram excluídos E foi gerado novamente Os arquivos necessários Também Bom, se você tiver Um olhar atento Você vai perceber Que isso aqui A ordem Onde eu coloquei Os plugins Está meio estranho Por quê? Porque eu primeiro Gero o meu HTML Depois eu gero O meu CSS E depois eu peço Para limpar O diretório dist Isso aqui Não está fazendo Muito sentido Eu falei Lá nos slides Lá do resumo Que a ordem Que os plugins São executados É do primeiro índice Até o último E isso não está errado Tá pessoal? Só que a questão É que o Webpack Além da ordem Que eu declaro aqui Os plugins A ordem de execução Dos plugins Além dessa ordem Explícita O Webpack Ele também se utiliza De alguns eventos Então o Webpack Ele dispara alguns eventos E quem desenvolve Esses plugins Pode escutar Esses eventos Para tomar uma ação Tá bom? Então Na prática Na prática A gente dificilmente Vai precisar Se preocupar Com a ordem De execução Dos plugins Justamente por conta Desses eventos Internos Que o Webpack Dispara E quem desenvolve Os plugins Escuta Tá bem? Mas se quiser Colocar este plugin Aqui Lá no início Vai funcionar Da mesma forma Tá bom? Bom, é isso aí Para esse vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau